Olá, meus espertinhos, tudo bom? E no vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer pincéis e boleadores para unha. Isso daqui é bem prática para você que não encontra, né? Boleador aí na sua cidade, assim como eu, que é bem difícil de encontrar por aqui. E para você também que não está com tempo de esperar até pedir na internet chegar. Então, é uma coisinha bem útil, bem prática, feita com coisinhas que você tem em casa mesmo. Então, é assim, aquele escape de última hora. Então, se você está a fim de aprender a fazer, fica ligadinho aí no vídeo e vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau